E aí galera, beleza? Hoje eu vou fazer a análise desta cadeira aqui que vocês tanto me pediram quando eu postei lá no Instagram que é a DT3 Sports, tá? Eu comprei aqui mesmo no Brasil, comprei pelo Mercado Livre e eu vou falar de preço, o que eu gosto nela e também o que eu não gosto Fica comigo que é logo após a vinheta, então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Bob na área hoje com mais um vídeo aqui pra vocês E vamos falar um pouco aqui da nossa amiga aqui, né? A DT3 Sports LC que é essa cadeira gamer aqui bonitona, sem muita enrolação, bora aqui pro review Se você já é meu seguidor lá no Instagram, já sabia que eu comprei ela há pouco tempo pois já tinha anunciado lá no meu Stories e sem muita enrolação, bora aqui O design dela é bem parecido com o banco de carro de corrida e eu acho que é essa a impressão que eles queriam passar com este produto A sua construção é toda feita em aço e seu revestimento é de um material de couro sintético de muita qualidade Além disso, ela conta com essas partes em plástico aqui que são apenas para acabamento, tá? É apenas estética pra esconder os parafusos que dão a segurança da DT3 Sports Agora observem bem os detalhes das costuras Não possui nenhuma rebarba e isso já demonstra que é uma cadeira de extrema qualidade A base dela também é feita em aço e possui 5 rodinhas e essas rodinhas deslizam muito fácil Quando eu me movimento aqui na sala, se eu não der uma brecada com os pés, eu vou de cara na parede Então é bom tomar cuidado Os apoios para os braços são bem macios Ao lado tem essa alavanca aqui para nivelar a altura do apoio de braço E quando eu falei pra vocês que a sensação aqui é passar que você está num banco de carro de corrida Eu não estava brincando não Aqui do lado aqui ó, tem uma alavanca que lembra muito o freio de mão Esta alavanca controla o nível de inclinação da cadeira e pasma vocês Essa cadeira inclina 180 graus Tipo, dá para deitar que nem uma cama Véi, dá um medo monstro de cair Mas ela não cai, tá galera? É muito segura Na parte de baixo da cadeira, ela conta com mais uma alavanca Que esta tem a missão de controlar a altura do banco, tá? Para as pessoas que tem pernas maiores Então ela é uma cadeira totalmente pensada para vários tipos de pessoas E falando nessa variação Esta cadeira suporta o peso de até 130 quilos Então você que não sai da tela do PC e fica só engordando Bora entrar em forma ou chances zeros de ter uma dessa aqui na sua casa Fica a dica, hein? Não bastando tanto conforto A DT3 Sports conta com essas duas almofadinhas Essa maior é para a região lombar Tem pessoas que trabalham muito na frente do computador Ou até mesmo sentada E essa região é crucial para desenvolver problemas nas costas Eu mesmo já tive um problema no ciático E galera, é muito doloroso É uma dor assim que começa aqui na sua perna E vem correndo aqui até a sua região lombar, velho Que eu não desejo para o meu pior inimigo E graças a Deus que eu não tenho mais isso Já a segunda almofada é para o encosto da cabeça Que no caso aqui eu prefiro deixar para a região de apoio do pescoço Que eu achei bem top e bem confortável A cadeira pode ser encontrada em diferentes cores Azul, verde, laranja, vermelha E a minha aqui, preto com cinza E agora eu vou falar para vocês aonde eu comprei Como eu disse para vocês, eu comprei no Mercado Livre, tá? O nome da loja é Cavatiola e Cavatiola Eu acho que é assim que se pronuncia Vai estar escrito aqui embaixo O produto chegou dentro do prazo O prazo era de 10 dias E esse produto chegou aqui para mim em São Paulo em 5 dias Veio lá do Paraná Demorou 5 dias para chegar aqui Então o vendedor está de parabéns aí por ter enviado aí no prazo Isso é bem importante falar dos vendedores que trabalham com o Mercado Livre A cadeira vem toda desmontada Não é um absurdo para poder montar Vem um manualzinho super bem explicado E quem tiver alguma dificuldade aí Pode assistir vídeos no YouTube, né? Que tem muito vídeo lá E se vocês tiverem alguma curiosidade Ou quiser ver como esta cadeira é montada Eu posso desmontar a minha aqui E fazer um vídeo do zero Para vocês verem aí Ou até mesmo matar a curiosidade De como que esta cadeira aqui é montada É bem show, galera E junto com ela Vem esta chavinha aqui, né? Que é uma chave tipo Allen, né? Ou muitos conhecem como chave sextavada E na outra ponta Uma chave Philips, né? Ou chave estrela também Muitos conhecem como chave estrela E essas são as duas chaves Que você precisa para montar E desmontar a cadeira por inteiro É bem legal isso aqui Eles mandarem a chave Porque assim você também não fica refém De procurar uma ferramenta adequada aqui Para poder montá-la E um aviso da fabricante Que é a DT3 Sports, né? É que esta cadeira aqui Tem que ter seus parafusos reapertados No período de seis meses Claro, para manter a segurança aqui da cadeira E nem deixar nenhum parafuso frouxo Ou até mesmo ir estagando a qualidade aqui E o conforto, né? Desta cadeira aqui Muito show Bom, galera Ela é uma cadeira muito confortável Tem uma ergonomia muito boa O material é de excelente qualidade E várias e várias vezes eu chego cansado aqui do trabalho Eu paro aqui para editar os vídeos Quando eu vou ver eu estou dormindo, cara De verdade mesmo De tão confortável que ela é Eu estou me sentindo aqueles velhinhos, tá? Nada contra Que param ali para assistir o jornal E acabam dormindo ali com o boa noite ali do repórter Estou chegando nessa idade aí, tá? Embaçado, viu? Outra coisa que eu achei aqui na cadeira, tá? É que se você sentar muito na ponta da cadeira Ela tem uma inclinação muito fácil Para que você tombe para frente Então é aconselhável você sentar adequadamente na cadeira Pois você pode levar um puta tombaço aí Eu já levei um aqui E não recomendo sentar na ponta da cadeira, tá galera? De resto, eu não tenho mais nada para falar dela Ela é bem macia, bonita, confortável Ajustável a vários tipos de pessoas E voltado ao público gamer Que não faz disso uma regra, né? Qualquer pessoa pode ter uma dessas Eu estou me sentindo abraçado por ela Pois realmente é um conforto absurdo Para quem fica horas na frente do computador Assim como eu E outra, galera A DT3 Sports é pioneira por fazer este tipo de cadeira Então é uma das top 1 do Brasil Por isso eu achei que valia os meus 999 reais Posso até ser que você encontre mais barato em outros lugares Mas eu já tinha visto a reputação deste vendedor E isso na internet para mim conta muito Você pode até achar 999 reais muito caro Mas galera Tudo que é em prol da sua saúde Vale muito a pena E outra Cadeira para computador Você não troca de um ano para o outro Você não troca de dois anos para o outro Você troca depois de um bom tempo de uso E meu Essa cadeira aqui eu tenho certeza aí Que vai durar aí nos meus próximos 5 anos Pelo menos aí Ou mais, hein? Então eu acho que ela vale cada centavo Nem que seja do jeito que eu fiz, hein? Doze vezes sem juros Que isso não é vergonha para ninguém, né galera? Então esse foi o review e análise da cadeira DT3 Sports Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí Compartilha com todos os amigos nas redes sociais Me segue lá nas redes sociais E por hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço do Bob Eu fui, falou E até a próxima Tchau, tchau galera